Posso falar que a Patrícia é tudo aquilo que eu não tenho, e é a parceira que eu quero que continue aí comigo até o fim da vida, com certeza. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja aceita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não deixei cair em tentação, livrar o mal, amém. Que nos momentos felizes, curtam os momentos felizes, mas nos momentos tristes, de tribulações, que o Tiago seja um homem e a minha filha seja uma mulher. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.